Então, voltando aí, meus caras, agora para o bloco de Brasil, inclusive, João, a vinheta tá ficando redondinha, tá ficando massa, eu fiz uma seleção de músicas com os comentários que o pessoal mandou, então, se você tiver uma música que você acha compatível, Glória, se você acha compatível aí com as nossas vinhetas, não deixe de colocar nos comentários, não, beleza? Então, olha só, João, não tem como fugir da questão Marielle. Não, não tem como, né? Ele ganhou repercussão nacional, ganhou repercussão internacional e não foi um assassinato qualquer, não foi uma execução qualquer. A gente recebeu muita, muita não, perdão, a gente recebeu dois comentários de críticas em relação ao seguinte, nós acusamos diretamente a milícia de ter assassinado a Marielle. A questão é, quando a gente faz essa acusação, primeiro a gente não tá falando que a gente é a verdade, o caminho, a razão, o saber, a luz e a gente já sabe a resposta. Mas que como, pouco tempo antes, a Marielle tinha acusado, tinha colocado em xeque o poder das milícias e de alguns milicianos no Rio, possivelmente, então, pra bom entendedor... É, A mais B leva... Não tem jeito. É. Então, assim, é evidente que as milícias... Pode ser que não, pode ser que não. ...são a principal referência nossa. Agora, de verdade, gente, por favor, sem posicionamento político aqui, porque não faz sentido, você virar pra mim e falar assim, olha, a Marielle, ela ganhou eleições por causa do comando vermelho e o PSOL tem parceria com o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Gente, de verdade, o Fantástico, assistiu o Fantástico no domingo, que foi um episódio especial sobre a Marielle, foi bem interessante, o Fantástico até colocou isso. É, por favor, gente, não repercuta fake news, porque virou, assim, uma jogada impressionante. Assim, a Alexandre Frota começou a fazer vídeo falando que ela era ex-namorada e os filhos dela eram filhos do Marcinho VP, do traficante. Essa escola aí é antiga, cara. Então, assim, é algo pavoroso como é que você tenta minimizar uma luta social com inverdades, com fake news. E mais, né, você tenta descaracterizar um debate a partir de racionalidade. Justo. Ou seja, argumentos racionais, né, a morte de um ativista, ela é uma ativista, ela tem que ser questionada a partir disso, assim, quais são os dados sobre isso? É, em relação à questão dos dados, primeiro a gente vai fazer um estudo de caso breve sobre a Marielle, depois a gente pode até expandir essas noções, né. Então, em relação à questão específica da execução da Marielle, as balas, e isso ficou muito conhecido, né, a mídia divulgou muito, as balas são balas de calibre 9mm. Então, inclusive, são armas muito utilizadas por ex-policiais. Mas é só uma coincidência, tá, gente? A gente não tá acusando esses policiais, não. Em hipótese alguma, a gente tá acusando as milícias cariocas que não são famosas por executarem esse tipo de pessoa que questionam, tá? Não. E aí, o lote era o lote UZZ18, comprado no dia 29 de dezembro de 2006. Eu tava fazendo aniversário nesse dia, inclusive. A compra da polícia foi de 1 milhão e 859 mil cápsulas. Dessas 1 milhão e 859 mil, uma fatia foi desviada. E aí, com certeza, essa corda vai estourar pro lado de alguém. Possivelmente vai estourar pro lado de um escrivão, vai estourar pro lado muito fraco da corda. E aí vai o boi de piranha, né, que a gente chama. Então, o boi de piranha vai pra lá, então vai todo mundo ficar com atenção em cima dele e acabou. E o importante que a gente entenda é, a Marielle estava em um momento de discussões políticas e aí ela saiu e o carro dela foi interpelado por outros dois carros. Um carro que ela estava, estava ela, o Anderson, que é o motorista, e a assessora dela. E pra gente perceber que isso foi realmente feito por profissionais, tradicionalmente a Marielle sempre ia no banco da frente. Naquele dia, a assessora deu o depoimento dela depois, falando que ela queria conversar, mostrar algumas fotos entre ela e a Marielle e tudo mais, e ela foi pro banco de trás. Então, quem fez isso já sabia que ela estava no banco de trás, já estava a observando, já sabia pra qual lado, de qual lado a Marielle tinha entrado, sabia pra qual lado o carro tinha que ir pra você atirar. Foram quatro tiros na cabeça, então, normalmente os tiros de pessoas mais amadoras são tiros que envolvem o corpo, né, e não necessariamente a cabeça. Então, é algo muito bem engendrado, muito bem organizado, muito profissional. E é complicada essa situação. E nessa história toda, o que fica de mais triste aí, pra gente já expandir essa análise do caso, Marielle, é que a Marielle, poucos dias antes, eu tô até com os tweets da Marielle aqui, a Marielle tinha colocado um tweet que envolviu o seguinte, mais um homicídio de um jovem que pode estar entrando pra conta da PM. Que pode estar entrando pra conta da PM. Mateus Melo estava saindo da igreja, que era aquela criancinha, e quantos mais desses vão precisar morrer para que essa guerra acabe? Isso dias antes da execução da Marielle. A questão é, a falta de humanidade, não é nem falta de sensibilidade, pra mim é falta de humanidade, das pessoas que referenciaram a Marielle no Twitter, foi impressionante. Foi impressionante, olha só. Em resposta a esse tweet da Marielle, não vou nem citar o nome das pessoas, né, evidente. Descanse em paz, só quero que a esquerda reflita quem eles têm que proteger. Obviamente não são os bandidos que devem ser protegidos, e sim os cidadãos de bem. Isso é um comentário, em cima do comentário da Marielle, que já está no ângulo. E aí, olha só, ironia do destino, né, defende bandido e são os mesmos que te mataram. Olha a gravidade, a desumanidade disso, gente. Eu fiquei assombrado com essa desumanidade aqui. Olha só, se tornou vítima dos marginais que tanto defende, não lamento. Olha o outro. Foi morta pelos mesmos que defendia, bandido bom e bandido morto. Serve para refletir, não adianta culpar a PM. Eles perderam dezenas de soldados a esse ano para o tráfico. A esquerda ofende porque não tem argumentos. Normal. E por fim, Você já foi tarde, né? Defendeu vagabundos, marginais e ladrões. E qual foi a recompensa? Sete palmos abaixo da terra. Agora vai fazer a campanha no andar de baixo. E eu falei que ia ser o último, mas não... As questões politizadas que a gente vem xingando brasileiros da posicionamento binário, né, esquerda, direita. Olha aqui, ó. Vamos ver se o pessoal muda de opinião agora. É impressionante como é que as pessoas têm a capacidade de subverter um acontecimento tão importante em relação a direitos humanos, em relação à história do nosso país, em detrimento da sua postura política. Obrigado. É impressionante, né? A gente fica observando aí os tuísos, a gente fica quase que de boca aberta, né? Quase que em estado de choque. Com o tamanho, o grau de indiferença, com o tamanho, o grau de desumanidade, né? Mas a gente sabe que nós temos uma violência no nosso país, ela é uma violência de classe e que hoje, infelizmente, essa polarização política, ela transformou todo esse discurso de polarização em ódio. Então, é realmente difícil você ter qualquer discussão racional com as pessoas não argumentando dados e fatos. Então, assim, o que é um fato? Então, vamos lá. Uma instituição internacional, que é a Organização dos Estados Americanos, através da listinha internacional, da Comissão de Direitos Humanos Interamericanos, ou seja, então, não é um órgão brasileiro, não está ligado a partido político, não está ligado a nenhum tipo de tendência política, produz um relatório sobre a situação do ativismo político no Brasil, constata que o Brasil está entre os países que mais matam ativistas sociais e políticos no planeta Terra. O Brasil está junto do México, Colômbia e das Filipinas. Curiosamente, a América Latina é a região que aparece liderando a morte desses ativistas políticos. E a maior parte desses ativistas estão relacionados a questões agrárias, as questões da Terra e as questões ambientais. A gente vai lembrar aqui que várias pessoas com grande visibilidade, assim como a Marielle, foram assassinadas no nosso país. É o caso, por exemplo, do Chico Mendes. Se você fala do Chico Mendes como referência de lutas ambientalistas no nosso país, de referência de lutas pela preservação da floresta amazônica, pela preservação das reservas extrativistas, ele foi um grande ícone do ambientalismo, ou ícone, ou divisor de águas do ambientalismo. Mas teve que pagar sua vida para isso. Infelizmente, o Brasil precisa de mártires. Então, nós temos uma questão ambiental em que os assassinos do Chico Mendes já estão soltos. porque é uma questão de impunidade. Se mata porque impune mesmo. Você tem a morte de Doris Steng, da missionária Doris Steng, que é um dos trabalhos de maior alcance em termos do setor progressista da Igreja Católica, na defesa do direito dos torceiros, da população sem terra. Aliás, não pode falar que existe movimento sem terra. Parece que alguém questionou aí nos comentários que o movimento sem terra não é um movimento social. Então, por favor, né? Isso é ciência. É óbvio que é um movimento social. É um movimento social mais estudado do mundo. É um movimento social em que você tem, sim, uma demanda pela reforma agrária. Que é um movimento da América Latina inteira. Então, assim, vamos discutir, mas discutir em cima de argumentos. Gente, pelo amor de Deus, quando você for argumentar alguma coisa aqui, primeiro ponto, a gente, ao falar que é um movimento social, a gente não está defendendo todas as ações do MST e em nenhum momento a gente falou isso. A gente só está tentando trabalhar da forma mais conceitual possível, da forma mais honesta possível. Então, por favor, não seja desonesto e não coloque palavras nas nossas bocas dizendo que a gente está defendendo o A ou defendendo o B. Nós apenas estamos expondo movimentos sociais, expondo grandes figuras importantes para a política e para a luta social no nosso país. Eu lembro no vídeo do BlaBlaLogia, João, a gente produziu uma série de... Foram dois vídeos, ciclo da borracha 1 e ciclo da borracha 2. E aí foi impressionante. Não tem como você falar sobre ciclo da borracha e Amazônia sem falar sobre o Chico Mendes. Então, se você quer realmente fazer uma série documental sobre o ciclo da borracha, sobre os seringueiros, sobre os extrativistas da Amazônia, você tem que trabalhar com o Chico Mendes porque ele foi a grande referência para essa população. E aí a gente foi questionado lá no BlaBlaLogia, inclusive dá até para colocar o link aqui, porque a gente era esquerdista e estava falando sobre o Chico Mendes. Gente, falar sobre o Chico Mendes e falar algo positivo sobre ele não é ser esquerdista ou direitista, é apenas falar sobre história. É muito simples. Então, vamos ter calma nesses comentários aqui, porque o grosso do nosso público, ainda bem, é um público muito, mas muito tranquilo. O que dificulta são os extremismos, mas ainda bem, tem um ato positivo nisso, viu, Vitor? Que sai do armário. Quando sai do armário, se identificam. Porque antes não saiam. Então sai do armário. Eu acho que eu tenho... Nós temos debates que são super ricos, e eu acho que a própria divulgação de conteúdo, como a gente está fazendo, ela suscita debates. Mas os debates, é claro, com um bom nível para todo mundo crescer junto. E só mais um dado, essa questão dos ativistas, e puxando por causa da Mariella, que esse mesmo relatório identifica que houve um aumento muito importante no assassinato de lideranças em áreas urbanas, principalmente vinculados à questão da moradia, vinculados ao movimento sem tempo, vinculados às questões do movimento LGBT, ao movimento da afirmação racial. E, evidentemente, que a Mariella fazia parte desse conjunto, dessas lideranças. Uma mulher negra, periférica, que efetivamente é bissexual, e que expunha essas bandeiras, que lutava por essas causas, e, evidentemente, ela se torna alfa. Então, a gente percebe que a violência contra o ativismo político, ela, de certa forma, vem de um certo conservadorismo, de parte da população. Ou seja, a negação de mudanças sociais que são urgentes. Então, fica aí o nosso lamento. Nosso lamento, justamente. E só para a gente fazer um fechamento em relação a essa questão da Mariella, que eu acho muito importante, porque as grandes lideranças de movimentos sociais, elas não vêm atraindo o seu eleitorado, os seus votos, necessariamente nas comunidades, nas favelas, nas áreas mais pobres da cidade. A Mariella, ela teve 40% dos votos dela na Zona Sul. Então, isso mostra a força que tinha a vereadora, isso mostra a força que as questões sociais ganham no nosso país, e que, infelizmente, algumas pessoas tentam minimizar isso em prol de opinião política, em prol de desumanidade, em prol de irracionalidade, vamos dizer assim. Então, fica o lado positivo do PSOL, que é o partido que está processando as pessoas que distribuem as fake news por todos os cantos aí. E aí, João, falando em fake news, eu queria sair dessa notícia, que é de dentro do Brasil para uma outra brasileira, que é a notícia vinculada ao dia 21 de março, dia internacional da síndrome de Down. Ou seja, os dias internacionais eles são muito mais importantes do que a gente acha. Então, essas datas, não necessariamente comemorativas, mas datas expositivas mesmo, são muito importantes para dar visibilidade e para uma causa social. E nesse bojo todo, eu vou ler a manchete aqui para vocês. A professora com Down rebate crítica de desembargadora que publicou fake news sobre Marielle. A mesma desembargadora que tinha acusado Marielle desembargadora que tinha acusado Marielle de ser namorada do Marcinho VB, de receber dinheiro do Comando Vermelho, estar associada ao tráfico, também publicou também publicou no seu Twitter uma fala, um pensamento sobre a notícia de uma professora com síndrome de Down que dava aula no Brasil. Olha que interessante. Mas olha o que essa senhora, infeliz senhora desembargadora, diz. Olha só. Ouço que o Brasil é o primeiro em alguma coisa. Apuro os ouvidos e ouço a pérola. O Brasil é o primeiro país a ter uma professora portadora de síndrome de Down. Poxa, pensei. Legal, são os programas de inclusão social. Aí me perguntei. O que será que essa professora ensina a quem? Esperem o momento que fui ali me matar e já volto, tá? Escreveu a desembargadora na sua conta lá da rede social. Fez o link. Bom, gente, essa mulher, ela perdeu tanto o compasso e as estrelheiras. O que eu queria colocar aqui só pra te mostrar o tanto que as redes sociais podem ser perigosas por dar voz a pessoas desumanas, a pessoas perigosas. O que essa desembargadora é, é um perigo social. Essa mulher tem que ser interrompida de alguma forma. E aí, a professora, com síndrome de Down, mandou uma carta, fez uma carta resposta. Olha ali. Não quero bater boca com você. Só quero dizer que tenho síndrome de Down e sou professor auxiliar de crianças em uma escola em Natal. Começa a carta de Débora, que é a professora. Eu ensino muitas coisas para as crianças. A principal é que elas sejam educadas, tenham respeito pelas outras, pessoas aceitem as diferenças de cada uma, ajudem a quem precisa mais. O que eu acho mais importante de tudo é ensinar a incluir as crianças e todo mundo para acabar com o preconceito porque é crime. Quem discrimina é criminoso. Então, essa foi a carta da Débora. Resposta. Débora, estamos com você aí. Muito obrigado por uma resposta polida porque eu não sei se eu teria essa competição. essa competência, essa saúde intelectual que você teve para responder à desembargadora. Eu acho que eu faria mais a linha Cauê Moura para responder à desembargadora que foi muito infeliz. E olha que eu estou segurando a minha língua para chamar a desembargadora só de infeliz. Para aquela desembargadora. Vamos lá. Isso é perigoso. E aí, João? Fechamos o Bloco Brasil? Pois é, fechamos o Bloco Brasil, né, Vitor? Eu só acrescentando aqui a essa questão que você colocou que a nossa sociedade ela está vivendo um momento quase um limbo, né? Quase um limite de mudanças. Ou para pior, ou para melhor. Nós estamos vivendo uma crise realmente muito profunda e tudo isso que a gente falou de Brasil agora, né? Parece que o caldeirão ferveu. Porque exatamente é o momento de que tudo está sendo julgado para fora, né? Então, é hora da gente fazer uma leitura bem, bem profunda de tudo isso, né? Justamente. E fazendo meia-culpa, né? A gente tem até um grupo lá que o Moisés participa, que é um grupo bem interessante porque tem discussões mais saudáveis. A gente tem que fazer a meia-culpa também dessa proposta de lacração que tomou o país, né? Que todas as respostas, a alma, a alma, a um questionamento político tem que ser lacradoras, tem que ser ultra-politizadas. Quando eu, de fato, estou refletindo bastante sobre isso e eu acho que a gente tem que ter respostas humanas e preocupar com o próximo. Eu acho muito mais lúcido do que ganhar uma discussão. É complicado, né? Porque acima dessas polarizações, né? Justamente. Então, muito obrigado aí por acompanhar o Bloco Brasil. E vamos meter bronca para o Bloco... Temos duas opções aqui, João. A gente vai falar... Para fazer Europa ou não? A gente pode ir para as Europa. O que você separou de Europa? Pois é. Nós tivemos a notícia ainda muito ligada ao episódio da Rússia com a expulsão de diplomatas russos do Reino Unido. 23 diplomatas russos foram expulsos pela Tereza Mér. que, evidentemente, com aquela notícia que a gente trouxe no semanário da semana passada com o caso Skripal, né? Que foi o engenheiramento do agente secreto russo em território inglês. Com... Já identificado que o agente químico foi o Novichok. Então, nesse sentido, a Tereza Mér tomou uma atitude firme de expulsar diplomatas russos na Inglaterra. E aí, o Vladimir devolve a gentileza, né? Olha, coisa fantástica. E assim, Júlio, agora nós temos uma mesa para servir os cafés. Isso é um estúdio de verdade. Nós temos agora a mesa. Agora sim, o café Três Corações, o café Pilão, o Vino Grão. Nos patrocina. Pode nos patrocinar. Isso. Então, nós temos aí a mesma gentileza que o Vladimir produziu em relação à atitude inglesa, expulsando também 23 diplomatas ingleses da Rússia. isso, na realidade, é um passo que abre uma crise diplomática entre o Reino Unido e a Rússia. E essa crise diplomática pode ter outros desdobramentos. Porque parece que só foi o primeiro passo. Como a gente falou lá no bloco de Rússia, nós temos uma questão que é a russofobia mesmo. Há um temor na Europa de um expansionismo russo, especialmente de um expansionismo da sua influência militar. E o Reino Unido já reage com mais dureza a essa possibilidade de expansionismo. E eu não digo isso só em relação às questões de intervenção do serviço secreto russo, de projeções globais da Rússia, por exemplo, na intervenção das questões do Oriente Médio, na questão civil da Síria, mas na própria geopolítica do Ártico. Porque ela, de certa forma, tangencia também a Europa. Parte da Europa está voltada para o Ártico. Então, e a Europa sabe que a Rússia tem um papel de protagonismo energético num continente que vive crise energética. principalmente o leste europeu depende muito do fornecimento de gás da Rússia. Totalmente. A famosa geopolítica dos dutos. Nosso colega Juninho adora a geopolítica. Juninho ama. A homenagem a você, Juninho. E que é importante mesmo. E aí você tem o leste europeu podendo ser cooptado novamente como zona de influência da Rússia. quem sabe reconfigurando o antigo a antiga cortina de ferro. Então, os movimentos eles vão além de um fato policial que seria o envenenamento de um agente secreto mesmo porque já aconteceram outras situações como essa. Eu vejo que os russos eles estão criando animosidades. Não só dentro da Europa nos Estados Unidos o próprio Trump que tinha uma política de aproximação do Putin no início do seu mandato a gente lembra disso. Hoje há uma pressão interna nos Estados Unidos para que haja uma atitude mais firme dos Estados Unidos em relação a esse expansionismo russo. Então, já são reações que aparecem no mundo diante dessa questão. Acho que a Copa do Mundo vai ser um grande laboratório numa grande vitrine vamos colocar assim para a gente ver essas questões e a gente ver essas questões. O interessante é que quando a gente fala sobre o assassinato desse agente do play são dois lados da moeda por isso que eu gostei muito quando você extrapolou a questão policial isso não é um romance policial isso não é a série do Netflix assistam a Louva a Deus que é bem legal isso não é um seriado. então a grande questão aqui não é saber quem matou por que matou mas a grande questão é primeiro existe um projeto de armas químicas que é um projeto russo e aí você tem a organização para a proibição das armas químicas que vai que é o PAC que ela vai criminalizar a Rússia por causa disso e nesse sentido todo a Rússia diz que não foi ela e a Rússia tem uma postura simples prova que fui eu que está tudo ótimo isso pode ser retirado de mim mas não necessariamente foi mandado por mim e aí a Rússia vai lá e pede todo o material recolhido só que o Reino Unido se nega porque de acordo com ele tem uma deliberação das Nações Unidas que o país não precisa ceder todos os materiais recolhidos para a pesquisa de outro país enfim vira uma novelinha e o que mais importante fica nessa história toda é a possibilidade de embarros a Rússia e a possibilidade de retaliações da Rússia porque querendo ou não quem está com a torneirinha na mão a torneirinha do gás é o urso sim e por isso aguardem que ainda vão ter muitos desdobramentos em relação a geopolítica do Ártico em relação a geopolítica dos dutos a geopolítica da energia que é o grande foco do governo russo sem dúvida beleza? mais uma notícia sobre a Europa? não podemos pular para a África? África! África!